Essa coisa da gente fazer, uma das coisas que eu diria para vocês melhorarem os resultados na sua vida é você fazer aquilo que você ama, entendeu? É você fazer aquilo que você que toca o seu coração. Tem muita gente vivendo por viver, tem muita gente se nutrindo de uma mente pequena, se nutrindo da pequenez, e assim, não é a nossa natureza pequenez, porque nós somos herdeiros de uma inteligência espetacular. Agora, nós podemos escolher viver no território da pequenez, nós podemos escolher viver no território da apatia, da raiva, da vingança, do ódio, seja lá o que for. Nós podemos escolher viver na vibração da depressão, da ansiedade. Aí você diz, mas professor, mas eu não escolhi viver assim, não. Bom, a questão da escolha, né? Então, nós precisamos aprender a identificar aquilo que nos maltrata. Porque normalmente, quando as pessoas vão falar de resultados, elas falam, é muito comum as pessoas, não, você tem que ter uma atitude otimista na vida, você tem que ter um comportamento assim, assim, assim. Aí eu pergunto pra você, uma pessoa que passou algum trauma profundo, onde ela vive no nível da vergonha, envergonhada de si própria, onde ela se rejeita. Uma pessoa que passou por algum tipo de situação na sua vida, onde ela passa boa parte do dia se culpando. Uma pessoa que passou por experiências e que ela não consegue superar essas experiências, e ela vive de maneira apática, sem energia. Uma pessoa, por ter vivido injustiças na vida, ela vive permanentemente no nível da raiva, né? No nível do ódio. É sentida. Aí eu pergunto pra vocês, de onde é que essa pessoa vai tirar esses pensamentos positivos, gente? Tudo bem, você diz, tá, você simplesmente fala, você fala. Agora, tem que lembrar que o corpo tem a matriz da nossa mente subconsciente. Então, quando nós falamos de melhorar os resultados, nós temos de pensar, sobretudo, em nos melhorar como seres humanos. Não existe a pílula mágica.